A nova carabesca dourada lançada nos RESTGO na Operação Correnteza é sensacional, eu mesmo estou pensando em comprar uma para o meu inventário agora que as Factor New já caíram aí para cerca de 15 mil reais, mas eu estava pensando em pegar uma com o float 0.00, porque no futuro ela vai valer provavelmente muito mais do que a 0.01, já que até o momento das 778 a casa douradas que droparam, só 15 no site que eu estou vendo aqui tem um float 0.00. Outra curiosidade também bacana é que no momento a skin top 1 dessa AK dourada está com um colecionador brasileiro que é o Gaules, exatamente, ele comprou a AK Gold Arabesque top 1 do mundo com float 0.001, o que não muda tanto assim o desgaste 0.01 ou 0.001, vai ser praticamente a mesma coisa, mas isso aqui é muito bom para crafts. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Eu tenho quase certeza que é isso que o Gaules vai fazer, porque eu já estou olhando aqui algumas outras AK 0.00 que já estão recebendo aí alguns adesivos, por exemplo, essa daqui ó, 4 adesivos Navi, e a que o Gaules comprou, se eu não me engano, é essa daqui 0.0013, no momento já está em terceira no mundo, porque dois outros chineses já droparam aí AKs com floats um pouquinho melhores do que a dele. Mas de qualquer forma, isso aqui não importa muito, com certeza alguém vai dropar uma AK com float menor do que essas aí, vai ser a nova Rank 1, e o Gaules também comprou uma outra AK dourada 0.05, que ele falou que ia dar para a Letty. Agora, uma parada muito interessante sobre essa nova AK dourada aí do Gaules, ele disse na live dele que está pensando em fazer uma loucura. E aí eu já lembrei rapidamente das duas Alpe The Prince que ele craftou aqui no passado, com o float idêntico aí de 0.06666666, onde em uma tem um adesivo do Henrique de Krakow 2017 dourado, que ficou uma combinação sensacional aí, combinou bastante com a Alpe The Prince. E a outra Alpe está com o adesivo do Lucas, isso aqui gerou bastante comentário aí na hora que ele fez esse craft, né, todo mundo ficou aí bem contente que ele fez isso aqui, porque foi uma parada bem legal. E com ele falando aí que vai fazer uma loucura com essa AK arabesca dourada, já veio logo na minha mente que ele vai utilizar alguns adesivos dourados aqui do inventário dele. Uma boa parte do inventário do Gaules é de adesivos, 5 páginas de adesivos só dourados aqui, e são adesivos muito raros, por exemplo, ele tem aquele adesivo da FNX que mais ninguém no mundo tem praticamente, se eu não me engano são esses 4 aqui. Isso aqui deve valer uma fortuna, mas para o Gaules é provavelmente um xodó dele, então ele não vai vender esses adesivos. Eu acho que ele vai acabar colando em skins. Então eu craftei as skins possíveis que o Gaules poderia craftar, e vou mostrar para vocês aí as principais combinações que ele poderia usar aqui para craftar essa AK dourada. De trás para frente, o primeiro adesivo que vem na minha cabeça seria o Coldzera Krakow 2017 dourado. Ele tem exatamente 4, ou seja, o Gaules poderia fazer esse craft aí da AK dourada com os adesivos do Cold 2017, ou então também com o Cold Boston 2018, que ele também tem 4 unidades aqui no inventário dele. Também ficaria um craft sensacional. Outro jogador aí que ele poderia usar para fazer o craft seria o Taco. Então ele poderia fazer o Taco Krakow 2017, ele tem 4 aí no inventário dele. Ou outra opção seria também o Taco de Boston 2018. Eu acho que o Gaules vai fazer algum craft com 4 adesivos iguais. Outra ideia aqui é que ele pode aplicar os adesivos do Fer dourado, por exemplo, de Boston 2018, vai ficar também muito bonito, esse adesivo é bem top. Ou do Fer de Krakow 2017, então outra opção aí para ele. Cara, ele pode fazer umas 10 acasas diferentes. Eu não sei se ele vai querer aplicar 4 adesivos do mesmo player, ou 4 adesivos de players diferentes, talvez para representar os 4 rifflers do time, sem o jogador que, no caso, joga de Alp. Então também tem outros adesivos do inventário dele que ele pode usar, se ele quiser fazer alguma mistura louca. Tipo, o último adesivo que ele comprou é do Pasha, não sei se ele está pensando em fazer alguma coisa assim, mas é uma ideia. Tem mais caras do cenário que também tem adesivos, tipo o KNG e também o Boltz. Então eu não sei exatamente o que ele vai fazer, basta a gente esperar, comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer.